Se liga, animação, apresentação de logo, intros ou aberturas, slideshows e muito mais de forma totalmente profissional usando o seu celular, isso com o aplicativo que eu vou te mostrar logo depois da abertura. Me acompanhe que o vídeo está sensacional, vem comigo! Eu já quero te dizer que com esse aplicativo que eu vou te apresentar, é possível você criar vídeos incríveis de forma rápida e prática, em questão de minutos. Sim, isso é sensacional e lógico, usando somente o celular. Mas Sérgio, como assim? Me explica esse negócio melhor. Bom, isso é possível porque no aplicativo existem vários e vários templates que foram criados por profissionais, designers profissionais. E a gente sabe que isso é muito bom para quem produz conteúdo, por quê? Porque a gente ganha tempo e para manter frequência hoje em dia nas publicações e tudo mais, a gente precisa ganhar tempo, mas mesmo assim manter a qualidade. E é tudo isso que você vai conseguir com esse aplicativo. Eu fico muito feliz com a evolução das coisas, porque você que não tem acesso a um PC, você não precisa de um PC. Você não tem acesso a um software mega caro, não tem tempo para aprender e tudo mais. Mesmo assim, é possível você ter resultados incríveis, tão bom quanto se você fosse um mega profissional aí da área. E eu vou te mostrar isso nesse vídeo, com esse aplicativo. Mas antes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Quadro Móvel. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Sérgio. E esse canal aqui ajuda você a produzir conteúdo usando somente o seu celular. Aqui é só conteúdo fino do fino pra você que produz conteúdo e pra você que quer começar a produzir, tá? Então já se inscreve, ativa as notificações pra não ficar por fora de nada e vamos ver esse aplicativo maravilhoso. Tô com o aplicativo aberto aqui no meu celular já, mas lógico, antes você vai querer saber o nome. O nome dele é Render Forest. Ele tem tanto pra iOS quanto pra Android, então todo mundo vai ficar feliz. E lógico que eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link pra você baixar. Então, acabou o vídeo, já vai na descrição e entra no link e baixa lá pra ser feliz maravilhosamente, tá? Logo de cara, quando você entra no Render Forest, você já vê várias miniaturas que parecem ser sensacionais. Mas não só parecem, eu vou te mostrar aqui e você vai ver que realmente é sensacional. Além disso, eu vou te mostrar o passo a passo de como você criar um vídeo aqui dentro, como alterar esses templates com o seu logo, enfim, do jeito que você quiser fazer. Vamos lá, a gente tem algumas categorias aqui. Nessa primeira parte aqui em cima, a gente tem vídeos de animações, depois a gente tem introduções e logotipos. Mais pra baixo, a gente tem slideshows, que são sensacionais. Seguindo aqui, a gente tem apresentações e depois visualizadores de música. Pra você que quer postar uma música no YouTube, por exemplo, quer ter um fundo ali, uma coisa bem legal, tá? Vamos ver mais algumas coisas pra ficar mais empolgado ainda com esse aplicativo. Nessa primeira aba de vídeos de animações, eu posso apertar em ver todos e aí, lógico, né? Eu vou ver muita coisa sensacional aqui. E olha esse cara aqui, ó, pacote de stories pro Instagram. A gente tá usando muito stories animado e tudo mais ultimamente, né? Pra fazer interação. Isso aqui é sensacional, cara, ó. Você vai entrar, deixa eu pausar primeiro. Você vai entrar, o template, ele vai te mostrar o nome do pacote aqui, vai te dar uma descrição. E se você apertar play no vídeo, ele vai te mostrar uma prévia da quantidade de coisas que ele tem dentro desse pacote aqui, tá? Então, olha só como tem muita coisa sensacional pra você já criar. Então, se você apertar em criar agora, você já vai pra uma próxima página, onde você vai adicionar, então, uma cena ou carregar uma pré-definição. Se você for em adicionar uma cena, depende do que você tá querendo fazer no seu stories. Uma venda, uma promoção, se é um vídeo de moda, glitch, né? Aqueles vídeos cheios de efeitinhos, neon, enfim. Olha, é muita coisa, tá? Então, se eu for em vendas, olha a quantidade de stories que eu tenho pra vendas aqui. Por exemplo, eu posso fazer uma promoção, vou pegar esse daqui, ó, adicionar. Pronto, eu já adicionei, eu tenho um stories de 15 segundos ali, eu posso fazer toda a alteração dentro desse stories, ou posso adicionar mais cenas, ou seja, adicionar mais stories aqui pra ir incrementando. Então, agora, se eu selecionar a cena que eu adicionei, por exemplo, essa aqui, e apertar no lapisinho do lado, ele vai me dar aqui opções de inserir as imagens, no caso desse template aqui, são três imagens. Você vai poder alterar texto e tudo mais, tá? Mas vamos voltar lá e continuar vendo outras coisas. Você viu que é tudo muito simples, adicionou as imagens, alterou o texto, tá pronto. Aqui embaixo, ainda voltando, ó, a gente tem o estilo, você pode trocar a fonte e tudo mais, colocar uma música diferente e depois visualizar isso, tá? Vamos fechar aqui, que eu quero te mostrar mais coisas. Por exemplo, esse pacote de títulos em movimento. Vamos ver o que ele apresenta pra gente aqui, ó. Olha que bacana, são várias animaçõezinhas pra você fazer títulos pros seus vídeos, tá? Então, você fez um vídeo pro YouTube, por exemplo, ou até pro Instagram, e aí você quer fazer, tipo, uma aberturinha, mostrando um texto e tal. Voltando aqui, a gente tem várias outras coisas, eu vou voltar dessa aba aqui. E aí a gente tem essa aba de introduções e logotipos, que eu achei sensacional, porque você pode pegar o seu logo e transformar ele em 3D com algum template que tem aqui. Por exemplo, ó, esse apresentação de logo estrutura sólida, eu achei extremamente sensacional. Olha como é que fica o negócio. E a gente vai criar um logo do quadro móvel agora aqui, em formato 3D, pra gente fazer uma abertura, digamos assim. Olha que isso aqui é sensacional, cara. Vamos voltar. Antes de criar, ó, eu vou te mostrar só mais um pouco aqui, tem muita coisa legal. Olha essa animação de logo com efeito glitch, cara. Olha que sensacional. Você faz uma abertura pro seu canal, alguma coisa do tipo, sensacionalmente. Essa aqui, ó, logotipo fusão de partículas, cara. Olha isso aqui, que coisa extremamente linda, extremamente profissional, velho. Olha, é demais, sério. Eu fiquei impressionado com a qualidade do material que você consegue usando o Render Forest. Antes da gente fazer a animação do logo do quadro móvel, eu só quero te mostrar aqui alguns slideshows. Por exemplo, olha isso aqui, cara. Se você quiser pegar as suas fotos e fazer uma coisa bem bonita, bem bacana, olha esse slideshow aqui, que coisa profissional, velho. Sério, isso daqui, velho, se você fosse fazer num software, ia exigir muito tempo e muito conhecimento pra deixar um negócio totalmente profissa desse jeito aqui. Você fica aqui, ó, vislumbrado com a qualidade do material que você pode fazer em poucos minutos, cara, em poucos toques, tá? E eu vou lá, de fato, fazer um vídeo aqui, criar um vídeo com você. No caso, eu vou criar aqui a apresentação do logo do quadro móvel usando esse 3D aqui. Entrei no meu template, vou aqui embaixo em criar agora, apertei no criar agora e ele já vai pedir pra eu inserir o meu logotipo. Nesse template aqui, você tem a possibilidade de colocar o seu logo e um texto também. Então, aqui você vê que tem duas abinhas, imagem e o campo de texto. Quando eu aperto na imagem, ele vai ali pra cima, né? Onde você vai inserir o logo e o campo de texto, aquele campo ali embaixo, tá? Você pode ou não inserir um texto. Eu não vou inserir um texto, eu vou só aqui em imagem mesmo. Vou apertar aqui, então, em adicionar imagem. Ele vai abrir aqui a opção do que eu quero pegar. Eu vou pegar do rolo da minha câmera mesmo. Pronto, tem o logo do quadro móvel inserido ali. Esse logo eu já tenho no meu celular em PNG, então ele tá com fundo transparente. E isso é importante que você insira o seu logo transparente, porque daí sim ele vai fazer a extrusão certinho, no caso desse template aqui, né? Depois de inserir o logo, se eu quiser, eu posso apertar nesse carinha chamado captura de tela. Se eu apertar nele, ele vai fazer, então, um processamento e vai mostrar pra mim uma prévia de como que o meu logo vai ficar já depois de aplicado o template nele, né? Pronto, tá vendo? Ele já processou e já tá me mostrando como que o logo vai ficar douradão ali, tipo ouro, né? Tá um negócio top, ó. E aí, depois disso, o meu vídeo tá praticamente pronto. Se eu quiser, eu posso vir aqui na aba de estilos e mudar, preto e branco, um rosê aqui, um azulado, né, ó. Então, a gente tem essas opções. A opção de inserir uma música ou uma narração. O template já vem com uma música padrão, mas se você quiser, você pode deletar ela e por outra. E você pode gravar uma narração, tá? Isso também é sensacional. Depois a gente vai em visualizar. E, cara, pronto. Você pode colocar uma visualização gratuita pra ver como é que ficou um preview ou então exportar em alta qualidade, que é o que eu vou fazer. Escolher aqui HD 1080p e esperar aqui, ó, o aplicativo fazer o processamento porque ele tá renderizando ali, ó. 3, 4, 5%. Ele demora um pouquinho e entrega o vídeo pronto. Vamos ver como é que vai ficar. Pronto, renderizou. E lógico, né, você tá vendo aqui que eu tenho outros projetos já que nesse corte de vídeo aí, nesse meio tempo, eu fiz outros pra mostrar pra você. Eu fiz aqui mais outras duas animações de logo e ainda um slideshow com algumas fotos da minha galeria. Então, eu vou te mostrar isso que a gente criou junto e depois eu vou colocar em Full, tela Full aqui, todos eles pra você ver a qualidade e o profissionalismo do negócio. Então, o que eu fiz com você foi esse Solid Logo Reveal. É isso que fala? É assim? Vamos lá. Vamos visualizar aqui, ó. Em Full HD. Olha lá que sensacional, velho. O negócio ficou padrão demais, ó. Tum! Tá, eu vou até pausar aqui. Vamos ver ele inteiro em tela cheia junto com os outros que eu fiz pra fazer esses outros dois aqui. Esse logo do quadro móvel, ele tem um quadro móvel escrito inteiro e dentro do celularzinho ali tem uma lâmpada. Então, os outros dois eu fiz animação só com a lâmpada ali, que tem um M de móvel, né, no meio dela e tal. Então, eu fiz um Quick Fire e um Futuric High Tech e ainda o slideshow. Então, eu vou mostrar todos eles em tela cheia pra você agora. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora você já pode correr aí na descrição do vídeo e baixar esse aplicativo e testar você mesmo com as suas próprias mãos, com o seu logo, enfim, do jeito que você quiser. E agora eu quero te mostrar então a parte dos planos de assinatura, para você poder desfrutar do aplicativo de algumas formas. Então vamos lá, você tem o plano Lite que você pode pagar de forma mensal ou de forma anual, tá? Se você for pagar de forma mensal você paga R$ 77,90, se for pagar por um ano todo sai R$ 25,82 por mês. Aqui embaixo estão listados os benefícios desse plano e depois você tem o plano amador que sai R$ 129,90 por mês. Ou se você pagar ele de forma anual ele sai R$ 41,65 por mês e aí você tem todos esses benefícios aqui. E é claro, para você que é meu público e está assistindo até agora, tem um presente especial para você. Eu consegui 10% de desconto em qualquer plano que você for assinar, em qualquer forma que você for fazer ali, 10% de desconto usando o código QUADROMOVIL. Vou deixar aí na descrição, só você copiar e colar na hora que for pagar lá, certo? Um grande abraço para você, fica com Deus, não esquece dele. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, até o final. Eu agradeço de coração, espero que eu tenha te ajudado e que eu continue te ajudando aqui para frente. Se inscreve, ativa as notificações e tudo mais e vê todo esse conteúdo que tem nesse canal e tem muita coisa aí. Um abraço, fui! Tchau, 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 tchau.